Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui para vocês. A medida dela é 21 centímetros, até aqui a parte da base, por 35 centímetros. O material que eu utilizei está na descrição do vídeo. E aproveita que você está aqui no meu canal, se inscreva, compartilhe, toque o sininho... Para estar recebendo mais vídeos, mais novidades. Muito obrigada e vamos à aula! Olha, gente, eu vou mostrar uma outra bolsa que eu fiz, tá? De outra cor. É a mesma bolsa, só que aqui, nesta parte aqui, eu fiz da mesma cor. Se vocês não quiserem comprar um outro novelo, um novelo só do fio náutico, vocês conseguem fazer a bolsa inteira, tá? Olha. Nós vamos fazer aqui, doze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Vou segurar aqui, nesta última correntinha. Agora, eu vou subir três correntinhas. Aqui, eu tenho um ponto alto. Vou voltar aqui nesta correntinha que eu segurei, e vou fazer mais quatro pontos altos. Nós teremos aqui dentro, cinco pontos altos. Quatro, cinco. Olha aqui. Temos cinco pontos altos. E agora, nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha. Aqui no meio, nós teremos dez pontos altos. Olha, aqui no meio, eu fiz dez pontos altos. Na minha última correntinha, eu fiz cinco pontos altos no mesmo lugar. E agora, eu vou com um ponto alto em cada ponto alto. Aqui no meio, nós teremos dez pontos altos. Olha, aqui, encerrei com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto. Vou subir três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Vou voltar aqui no mesmo lugar, e vou fazer mais um ponto alto. Aqui, eu fiz dois pontos altos no mesmo lugar. Vou no meu próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Vou no meu terceiro ponto alto, eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três pontos altos no mesmo lugar. E agora, vou no próximo, vou fazer uma, duas. Dois pontos altos no mesmo lugar, e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Olha, aqui, eu fiz onze pontos altos. E agora, eu vou com um ponto alto em cada ponto alto. Aqui, nós teremos no meio dez pontos altos. E depois aqui, nós vamos repetir estes pontos aqui. Olha, aqui, então, eu fiz dez pontos altos. Aqui, nós temos os cinco pontos altos que eu fiz na primeira carreira. Em cima do primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. No segundo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. No meu terceiro ponto alto, que seria o meu ponto alto do meio, nós vamos fazer três pontos altos no mesmo lugar. Três. E agora, dois pontos altos juntos. E agora, um ponto alto em cada ponto alto. Olha. Nesta carreira, nós vamos ter quarenta e dois pontos altos. Nesta primeira carreira, nós temos trinta pontos altos. Aqui, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou no meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto sozinho. No meu próximo ponto alto, dois pontos altos juntos. No mesmo lugar. Vou no próximo, um ponto alto sozinho. Então, esta carreira, olha, gente, o aumento, a gente só faz aqui, olha. Nesta curva. Aqui no meio, não altera. Sempre vai ser os dez pontos altos. Os aumentos serão feitos aqui. Então, vamos fazer nesta carreira. Dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Aqui, no final, nós vamos terminar aqui. Onde eu tenho dois juntos, nesse último ponto alto, nós vamos terminar com dois pontos altos juntos. Olha, aqui eu fiz dezessete pontos altos. E agora, eu vou com um ponto alto em cada ponto alto. Aqui no meio, nós vamos fazer dez pontos altos. E depois, aqui, nós vamos repetir estes pontos aqui. Aqui no meio, eu fiz dez pontos altos. E aqui, onde eu tenho dois pontos altos juntos, no primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos. E o próximo, um ponto alto sozinho. Aqui, eu terminei com dois pontos altos juntos, igual aqui onde eu comecei. E agora, eu vou aqui no meio com dez pontos altos. Aqui, encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Aqui, eu tenho um ponto alto. O próximo ponto alto. Um, dois. Vou para o meu próximo, vou fazer um ponto alto. Vou no meu próximo, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Nesta carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que a carreira de baixo. Dois pontos altos juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Só que, nesta carreira, nós vamos começar com um ponto alto sozinho. E aqui, no final, nós vamos terminar... Deixa eu encontrar ele aqui, que eu tenho dois juntos... Aqui, não. Aqui. Neste último ponto alto, onde eu tenho dois pontos altos juntos... Aqui, nós vamos terminar com um ponto alto sozinho. Olha, aqui, nós fizemos 25 pontos altos. Aqui, eu terminei com um ponto alto sozinho. E agora, nós vamos fazer dez pontos altos aqui no meio. Aqui, na curva, 25 pontos altos. E aqui, mais dez pontos altos. Nós vamos ter, no total, 70 pontos altos. Olha aqui, como é que ficou a nossa base. Aqui, eu tenho 70 pontos altos. Vou encerrar a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Vou puxar este fio aqui dentro. Vou aqui, olha, onde saiu o fio. Volto aqui. E puxo o fio aqui dentro. Pronto. Pronto. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto, pegando na argolinha de trás. Nós teremos, nesta carreira, 70 pontos baixos. Aqui, eu fiz 70 pontos baixos. Encerrei com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. E agora, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto baixo, pegando nas duas argolinhas. Nós teremos, nesta carreira, 70 pontos altos. Terminei aqui minha carreira de ponto alto. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Depois, a próxima carreira vai ser de ponto alto. Agora, nós vamos repetir as carreiras. Uma vai ser de ponto alto, outra de ponto baixo. Uma de ponto alto, outra de ponto baixo. Aqui, nós fizemos uma carreira. Nós vamos ter, no total, sete carreiras. Então, nós vamos fazer mais seis carreiras, intercalando com uma carreira de ponto baixo. Aqui, então, eu fiz sete carreiras de pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E intercalei as carreiras com carreiras de pontos baixos. Aqui, encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, pegando na argolinha de trás do ponto alto. Olha, aqui, na argolinha de trás, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Aqui, eu fiz a carreira de pontos baixos. Encerrei com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos, pegando nas duas argolinhas. Só a carreira de baixo, que nós pegamos na argolinha de trás. Nesta, nós vamos pegar nas duas argolinhas. Agora, nós vamos encontrar o meio da bolsa pra fazer a alça. Aqui, eu vou pegar como base... Olha, aqui na nossa base, nós temos dois pontos altos juntos. Eu vou pegar este primeiro ponto alto, e eu vou subir ele. Olha. Ele caiu aqui, eu coloquei um marcador. Deste outro lado, nós também temos os dois pontos altos juntos aqui, olha. Eu vou pegar este primeiro ponto alto aqui, e eu vou seguir ele, olha. E ele caiu aqui, tá? E aqui, eu coloquei outro marcador. Aqui no meio, sem contar o ponto baixo do marcador, nós temos 12 pontos baixos. Atrás, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, da alça até a outra alça, nós temos 21 pontos baixos. Aqui, deste lado, nós temos 12 pontos baixos. E desta alça até esta alça, nós temos aqui 21 pontos baixos. Aqui, na carreira de ponto baixo, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou aqui para o meu próximo ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos com ponto baixo, até chegar aqui neste outro marcador. Olha, aqui está o nosso marcador. Eu fiz um ponto baixo no ponto baixo onde está o marcador, e um ponto baixo no ponto baixo na frente dele, tá? Agora, nós vamos fazer 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, eu tenho 25 correntinhas. As correntinhas têm que ficar viradas para mim. Vou entrar aqui, ó, no ponto baixo antes do marcador. Olha, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou com ponto baixo aqui, dando a volta, até chegar neste outro marcador. Neste lado, eu fiz a mesma coisa que eu fiz deste lado aqui, da alça. Aqui, então, eu fiz um ponto baixo depois do marcador. E aqui, nós vamos sair as 25 correntinhas. Aqui, encerrei a carreira com um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, eu vou com um ponto baixo em cada ponto baixo, até chegar na alça. Cheguei aqui na alça, nós vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha. Então, aqui na alça, nós vamos ter 25 pontos baixos. Olha como é que ficou a nossa alça. E agora, eu vou com um ponto baixo em cada ponto baixo. E nós vamos fazer a mesma coisa na outra alça. Olha, aqui, eu fiz a outra alça. Aqui, eu tenho 25 pontos baixos. Aqui, no final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo ponto baixo com outro ponto baixíssimo. Uma correntinha. E agora, nós vamos com um ponto baixo em cada ponto baixo. Quando chegar aqui na alça, nós vamos pular este ponto baixo aqui, ó. Tá? Nesta direção. Nós vamos pular ele, e vamos vir aqui no próximo, e vamos fazer o ponto baixo. Quando chegar no final da alça, nós vamos pular também este ponto baixo. Cheguei aqui no final da alça. Nós vamos pular este ponto baixo, e vamos nesse. E vamos com pontos baixos. É, dos dois lados da alça, desta outra alça, nós vamos fazer a mesma coisa. Cheguei aqui no final da carreira, vou cortar o fio, e vou puxar ele. Aqui, com a agulha de tapeçaria, eu vou entrar aqui nesta argolinha, vou puxar o fio, vou entrar aqui aonde saiu o fio, e vou puxar ele. Olha como é que ficou. E aqui, nós vamos esconder este fio entre os pontos. E aqui, nós encerramos a bolsa. Agora, nós vamos fazer um detalhe aqui na bolsa. Nós vamos trabalhar nestas argolinhas aqui, olha, da frente, tá? É aqui, nós vamos trabalhar. Olha, nós vamos virar a bolsa, e vamos começar a partir daqui a fazer os pontos. Agora, nós vamos trabalhar nestas argolinhas aqui. Em cada argolinha desta, eu vou fazer um ponto baixo. Olha. Um ponto baixo, pegando nestas argolinhas. Olha aqui como é que ficou a nossa carreira. Aqui, eu tenho 70 pontos baixos. Vou encerrar a carreira agora com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos pular um, dois, três, quatro pontos baixos. No meu quinto ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Olha. Vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos pular um, dois, três, quatro pontos baixos. No meu quinto ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Olha. Vamos com esses pontos até o final da carreira. Aqui, no final da carreira, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou entrar aqui dentro. E vou fazer o meu ponto alto quádruplo. Uma, duas, três, quatro. Quatro, com três, nós vamos ter sete, tá? E daqui, nós vamos sair as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um ponto baixo. E vamos com sete correntinhas e um ponto baixo até o final da carreira. Agora, cheguei aqui no final da carreira, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, três correntinhas. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Eu vou entrar aqui no meu ponto e vou fazer uma, duas, três, quatro. Meu ponto alto quádruplo. E daqui, eu saio as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um ponto baixo. Nós vamos fazer esta carreira e mais uma carreira de correntinhas. Nós vamos ter, no total, quatro carreiras iguais. Olha, aqui, eu fiz quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Fiz sete correntinhas. E agora, nós vamos encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui nas correntinhas, vou fazer três pontos baixos. Uma, duas, três. Agora, eu vou fazer um picô de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar nesta argolinha e nesta, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu volto aqui nas correntinhas e eu vou fazer três pontos baixos. Olha como é que ele ficou. Nós vamos aqui na próxima correntinha e nós vamos fazer o mesmo ponto. Nós vamos até o final da carreira fazendo três pontos baixos, um picô e mais três pontos baixos. Olha como é que ficou a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima! Um beijo e até uma próxima!